Gente, eu não sei muito bem do que pensar sobre esse cabelo Andar na rua é uma sensação muito bizarra Tipo, eu pareço um holofote andando Eu tô pensando em fazer um vlog pra vocês verem como é que é Porque é muito, muito, muito bizarro Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Galera, eu tô aqui pra dividir com vocês um negócio muito legal que aconteceu hoje No meu caso pra vocês Que olha só Hoje nós chegamos a um milhão de visualizações Eu tô muito, muito, muito feliz Eu tenho que muito agradecer a vocês, de verdade